Você vai pro meu repertório, vai Começa aí, vai Vai aqui Pode ser firme e fiel Ao céu eu vou te levar Desde o dia em que eu me batizei Nesse caminho nunca mais deixei E com santos vou cantar de história Um dia, cora na glória Eu também lembrei Desde o dia em que eu me batizei Nesse caminho nunca mais deixei E com santos vou cantar de história Um dia, cora na glória Eu também lembrei Aleluia, Jesus!